Fala meu povo, tudo bem? Aqui é o Mwisk, e bora continuar com um conceito por vez de School Girls. Sériezinha de tutoriais aqui feito no Baixo Orçamento, pra mostrar um pouco aqui deste velhíssimo jogo de luta. Hoje a gente vai falar de combos, como é que você monta os combos das partes mais divertidas e interessantes de jogos de luta. Como é que você faz seus combos marotos em School Girls. Que é algo que o pessoal gosta de ver. Então bora lá. E pra falar de combos a gente vai ter que falar justamente disso aqui, o sistema de limites dos combos em School Girls. Como é que funciona o famoso sistema de prevenção de infinitos, entre outras coisas. Então, bora lá. Por exemplo, no jogo de luta, você normalmente tem regras e restrições pra evitar que o combo se repita ou fique muito longo, etc. Por exemplo, é normal ter limite de juggle. Quem veio do Street Fighter aí, você pode atacar o oponente quando ele já está no ar um limitado número de vezes. Isso que é o juggle. Você quicar e manter o oponente no ar. Quem joga Tekken gosta muito disso porque lá tem muito desse tipo de combo. Por exemplo, tem isso em School Girls? Você está limitado de quantas vezes você pode jogar o personagem no ar? Não. Então você pode, enquanto você conseguir manter o oponente no ar, você pode acertar ele quantas vezes você quiser. Outros jogos, eles tendem a limitar os combos com gravidade, né? Eles vão escalando a gravidade do ataque. Então, tipo, o personagem cai mais rápido e você não pode, por exemplo, você não pode fazer, usar um golpe no começo do combo. E quando você usar no final, o personagem vai começar a cair mais rápido, se você usar o mesmo golpe no final do combo, por exemplo. Isso acontece nos School Girls? Então, também não. O tempo que você tem para fazer esse Shoryuken aqui, da Anne pegar o combo e continuar, é o mesmo no começo do combo, como seria no final. Então, também não tem nenhum escalonamento de gravidade, né? A gravidade não vai aumentando conforme você vai fazendo o combo. Então, a lógica básica do School Girls é, se o ataque encostou no oponente e ele ainda está em hitstun, então é combo. Qualquer coisa que pegar, se a sua hitbox encostou na rushbox do oponente e ele ainda está em hitstun, ele ainda está sofrendo o golpe, né? O dano do golpe, está valendo. Então, o School Girls tem o mesmo sistema de combo do X-Man vs Street Fighter, para quem é uma das antigas aí que nem eu ia lembrar desse jogo. Então, qualquer coisa está valendo. Se você encostou no oponente, ele ainda está em hitstun, né? Ele ainda está sofrendo o golpe anterior. Está valendo, é combo. Nada te impede de fazer qualquer sequência nesse jogo. Só a sua criatividade mesmo. Tá, então tem combo infinito no School Girls? Não. Não tem combo infinito no School Girls. Mas se pode tudo toda hora. O que te impede de ficar repetindo seus combos e... O que te impede são dois sistemas. Então, temos dois sistemas aqui no School Girls que impedem justamente dessa liberdade inteira que você tem que fazer combos ser utilizado de forma injusta. Os dois sistemas são os seguintes. O primeiro é o que a gente chama de IPS, que é o Infinite Prevention System, ou sistema de prevenção de infinito. Que é, ele impede de você fazer loops e repetir os mesmos inícios de string, inícios de chain que você fez anteriormente. Então, ele impede de você ficar repetindo e usar sempre a mesma sequência de botão na mesma ordem. Então, por exemplo, se eu... A gente está tão acostumado a fazer combo que não gera esse tipo de coisa. Que... deixa eu só pensar aqui um pouquinho, tá? Por exemplo... Eu comecei o primeiro hit da Valentine com esse soco forte. Se eu usar o soco forte de novo... Pronto. Achei o mais fácil aqui pra mostrar pra vocês. Eu não posso mais usar ele pela segunda vez. Então... Eu comecei aqui com o soco forte e o bypass dela. Eu não posso fazer soco forte e o bypass de novo. Se eu fizer isso, eu vou dar a oportunidade do oponente de dar o burst e sair do combo. Isso é avisado pra você no jogo com os efeitos... Os efeitos visuais do hit spark, né? Da explosão quando você acerta o golpe no oponente. Então vira uma fumacinha vermelha. Se virou uma fumacinha vermelha é porque você está repetindo os botões. E nesse momento, assim que tiver a fumacinha vermelha, o oponente pode apertar qualquer um botão e dar um burst e cancelar o seu combo, né? Então... só aqui... Tirar o... O burst. Pronto, ele não vai sair. É como se o oponente não estivesse apertando o botão nunca mais. Então esse combo todo não é válido. Então o... O oponente poderia... Sair dele com facilidade. Tudo isso aqui agora é inválido. Eu... Eu vou fazer a mesma sequência duas vezes. O jogo não vai deixar. Então eu vou... Fecha um forte. Esse não é válido. Nada disso aqui depois é válido. Eu não posso repetir a mesma sequência. Um forte. Um forte. Um forte frágil. Sobe bem. Um forte. Passar de novo. Nada desses combos estão valendo. É... Você tem que fazer esse... Então pra você montar um combo nesse combo, você tem que evitar... Começar cada string com o mesmo botão. Cada string tem que começar com um botão novo. Então... Eu não posso fazer duas vezes aqui então... O... O... O chute forte da filha. Esse dash. Não dá mais pra fazer o combo. Então na segunda vez você teria que fazer algo diferente. Olha, eu posso começar com o chute médio. O chute médio tá valendo. Então ficou vermelho. Então agora eu não posso usar o médio ali porque eu repeti ele novamente. Então... Você tem que sempre manter uma variedade. A melhor maneira de eu mostrar aqui pra vocês é pra minha personagem main point. Cada vez que eu pulo com a Valentine, ela começa com um botão diferente. Então... Soco forte. Soco médio, soco forte. Chute médio, soco forte. Soco fraco, soco médio, soco forte. E aí tá valendo. Eu nunca repeti o mesmo começo. E essa é uma ideia básica. Então... É... Vou começar aqui, por exemplo. Agora eu não posso mais usar o soco fraco. Vamos... Mostrar aqui. Deixa eu ver. Um jeito mais prático. Vai virar. Vai virar. Agora... Pronto. Eu... Caguei o combo aqui todo porque... Eu vou repetir o mesmo botão que é o soco fraco para fazer cada um desses strings. Então é isso, você tem que variar para não deixar o jogo registrar que você está repetindo demais o mesmo início de string no combo. Então é o mesmo nível da sequência do string que você vai fazer para manter o seu combo. Então esse é o primeiro que é o sistema de prevenção de infinito. A partir do momento que você ativa ele e começa a fazer as fumacinhas vermelhas, significa que qualquer hora o companhia pode apertar qualquer botão e esse botão faz o burst. Então eu vou botar aqui para ela sair do infinito no quinto hit. Então vamos lá, fazer o mesmo combo aqui que a gente tinha feito antes. Eu vou usar agora um soco fraco a mais que eu não deveria. Pronto, em qualquer momento ela pode cancelar o meu combo aqui para a soco. Então tá, você tem que ter variedade, você tem que sempre começar com novos botões. O sistema de prevenção de infinito é dividido em 5 estágios. Ele vai registrando quais botões que você usa e ele vai limitando cada vez mais quantos botões você pode usar. Para evitar também de você burlar o sistema e acabar estendendo demais seus combos. Por exemplo, o primeiro botão que começa um combo, o soco fraco aqui, você tem ele de graça. Você pode usar ele de novo. Eu posso usar outro soco fraco aqui e tá valendo. Então, soco fraco começou, soco fraco continuou. Eu não posso fazer um terceiro soco fraco. Terceiro soco fraco, aí já não tá valendo mais. Então vamos fazer aquela sequência lá para mostrar novamente. Comecei com o soco fraco. O primeiro sempre tá de graça, vale de novo. Soco fraco de novo. Tá valendo. Terceiro soco fraco, agora não. Agora não vale mais. Então o primeiro que você começa, você tem sempre ele de graça. Tanto no chão quanto no ar. Então comecei com uma voadora de soco forte. Eu posso fazer outro soco forte aqui. Tá valendo. Agora eu não posso fazer um terceiro. Esse já não vale mais. Então o primeiro hit que você pega, ele é de graça. Entre aspas. Agora, se o combo começou com assist, ou se ele começou com especial. Aí você já não pode repetir mais nada. Então, começou com assist, usei o soco forte. Se usar de novo não tá mais valendo. Então, você tem algumas regras. Dependendo do que que começa o combo, você já começa no estágio 3. Que é o estágio onde ele já não te deixa repetir os botões. Então, vou botar aqui o burso. Pra acontecer no primeiro hit. Já que a maioria dessas coisas aqui é combo que eu não tô nem acostumado a fazer. A gente treina tanto pra evitar de ativar o sistema de prevenção de infinito sem querer. Que... É, dizem até na memória muscular como fazer esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Então, comecei com o especial. Vai fazer lá no time. Então, não posso mais começar nada com o soco forte. Só uma vez eu posso usar. Soco forte. Tá valendo. Se usar o soco forte de novo... Não. Tem como. Se usar dois socos forte aqui já não tá mais... É... Válido o combo. É... Mesma coisa com assist. Então, quem pegou o primeiro hit foi o seu assist. Você não tá mais podendo... Repetir as coisas. Ah, é claro que a filha vai cagar no combo só pra eu. Só pra eu ficar... Feio aqui no rolê. É... E... É isso. Basicamente você vê mais ou menos qual estágio você tem. É... Os estágios são mais complexos, tá? Eu não vou lembrar aqui de cabeça como é que eles funcionam direitinho. Mas a gente faz outro vídeo pra explicar exatamente como são os estágios. Mas o estágio 1 de combo você tem, né? Esse início do combo tá valendo duas vezes. Você pode usar ele de novo. Ah... Alguns outros estágios são pra você evitar... É... Quando o personagem aterriza primeiro do que o oponente. Como se faz o famoso re-stand, né? Que você... Mantém o... O oponente... É... Traz ele de volta pro chão, né? Você faz o jogador no ar... Começa o estado era e traz ele de volta pra ficar no chão. Pra você poder usar os seus ataques no chão. É... Mais uma vez. Ah... E também os estágios administram onde é que o assist entrou no combo. O que você pode fazer. Dependendo de quem acertou primeiro de você. Eu assisto... Ah, lembrei. Um exemplo bom. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Não posso mais... É... Repetir o soco forte... No ar. Já comecei no estágio 3. Não posso continuar dessa forma. Agora se esse combo aqui for no estágio 1. Eu posso usar dois sub-forts. Tá valendo. E isso que a gente tem é de graça. É... É... Então a ideia é que você quer sempre... No ideal você tem o seu combo do estágio 1, né? Que é basicamente... Ação do normal. Aí você sabe o que que você não pode usar. Você tem as primeiras... O primeiro botão que você usa no chão... De graça. E o primeiro botão que você usa no ar... De graça também. No seu combo. É... E alguns combos começam nos estágios 2, 3, 4 e 5. Que já estão muito adiantados assim, né? É... E aí você já tem mais restrições de quais botões você pode usar, né? Esse aqui é um combo que já começa no estágio 3. Então eu não posso dar dois sub-forts lá. Mas só de menos, tá? Nos estágios você vai acostumando com o tempo de... É... Aonde o seu combo termina de uma maneira esquisita, etc. E você vê. Como é que eu comecei o combo? Ele sempre... A resposta é sempre assim. O que que pegou o primeiro hit? Como é que os primeiros hits interagiram? Às vezes dá umas bagunças quando o... O personagem um point e o assist acertam ao mesmo tempo. Tá? Vocês chamam o assist antes. Aí vai, todo mundo bate ao mesmo tempo. E tem umas horas que dá uns... Dá uns... Dá uns de regras 3 aqui pra quem começou o hit. Foi o assist, foi você. Então às vezes... As cruz é famoso por ter umas maluquices, tá? Por ter uns momentos antes... Gente, esse burst speed de onde? Mas a regra básica é essa. Tá. Essa é um... Essa é uma das restrições do jogo. Então... A gente sabe que tem que começar os strings de... De... Com botões diferentes. A segunda restrição é a barra de Undeasy. Aqui... Embaixo da sua barra de vida aqui. Você pode ver aqui. Tem as 3 barras de vida. Tem a sua barra de super aqui. Circular. Super linda. Level 5. Barra de super especial. E aqui embaixo. Você tem... Um... Um sinalzinho verde. Que ele mostra que você pode chamar assist. E o sinalzinho fica vermelho que você não pode chamar assist. Isso inclui também você poder fazer DHC. Fazer super pra super, etc. Ah... E embaixo tem essa barrinha aqui. Que é a barrinha de Undeasy. Ela vai enchendo conforme você vai fazendo o seu combo. Então... Peraí. Isso aqui eu tô te mostrando a minha. Você tem que olhar da para-soa aqui. Que eu tô atacando a para-soa. Então ela vai começar a encher aqui, ó. Agora eu tô fazendo o combo. Vou fazer o meu combo básico aqui. Que você vai ver ela encher. Pronto. Agora tá cheio. Se tá cheio, eu não posso estender mais o combo. Depois que ela fica cheia, você vai ter agora uma fumacinha verde. A fumacinha verde ela tá te mostrando que você tá... Além do limite de combo. Da duração do combo. O combo já tá ficando grande demais. Então... Você tem um problema de repetir o botão. Aí você fala. Não vou repetir nada. Vou... Fazer o combo sem repetir coisa. E... Você pode... Passar do limite. Estender demais. Então... Nesse combo aqui da Valentine. Nada me impede... De pular e fazer uma sequência inteira com chute fraco. Já que eu não usei o chute fraco. Só que se a gente desligar aqui... Ah, se eu vou desligar o Burst aqui pra ela não dar o Burst. Pronto. Agora a gente vai ver um monte de fumacinha verde. A fumacinha verde é... Onde está cheio. Acabou. Por mais que você tenha botão pra usar. Ainda tem o botão pra usar. Tudo isso aqui... É combo... Não válido. Ou seja... Se não tivesse sistema... Ah... No jogo... Isso aqui... Seria um combo válido nesse processo. Seria um infinito. Aí você vê que o som muda. Agora tá até amarelo. O que que é o amarelo? O amarelo é que você tá fazendo... Tanto... Tanto hit que o seu oponente não tá fazendo nada. Que o jogo tá escalando pro dano mínimo. Tudo isso aqui não tá dando nada de dano. É tipo o jogo avisando o seu oponente. Ou... Para isso aí, velho. Você pode parar esse combo. Aperta algum botão. Faz alguma coisa. Volta pro jogo. Não morre. Então... Essa é a fumacinha dourada. A fumacinha dourada ela tá... Ela tá te ajudando. Diminuindo o dano. Toda vez que acontece um... 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 Trigger de prevenção de infinito, né? De prevenção de combo. De limitação de combo, né? A opressão de infinito ou Undeasy. As fumacinhas também elas já reduzem o scaling do dano. Então você já tá causando menos dano no oponente, tá? Então... Você quer evitar essas coisas. Então beleza. Show! Agora a gente sabe o que que a gente tá procurando. O que que a gente quer... Evitar aqui. Agora... É... Os personagens Scrogrows eles tem normais muito únicos. Então... A estrutura de combo... Pra cada personagem... É diferente. Segue, né? A gente falou no último vídeo. A gente sem chains, né? Então você passa um botão de um pro outro. Você faz combo. É super divertido. Tem assist. Então assist vai fazer diferença. Você vai chamar assist quando... É... A balancar não pode fazer mais nada depois disso aqui. Só jogar uma estrelinha. Acabou. Talvez a gente jogar a estrelinha dá um super. As besteiras dessa aqui. Pode dar o bypass que é o que dá mais dano. Mas jogo o oponete pro outro lado. Posso fazer um... Um celular especial no super. E acabou. É o que ela pode fazer sozinha. Desse... Desse... Desse início aqui de sua fraca em pé. Ela não tem muita coisa pra fazer nessa sequência. Agora se a gente tiver um assist. Ah, agora dá tempo de eu ir atrás. Dá tempo de eu ir atrás da filha. E... Continuar no combo. É... Um assist vai ser muito importante no jogo, né? Você jogar com as assistências. Tendo que é possível jogar solo. Com as coisas com um personagem sólido. Não vai ter obviamente a vantagem de ter um assist. Mas ele tem outras vantagens. Que é muito dano, muita vida, etc. Mas o... O assist tem uma integração importante no seu combo. É... E aí você tem que conhecer como é que os normais do seu personagem funcionam, né? Então... A Valentine... Ela tem... Muitos loops aéreos que ela pode usar. A característica dela sempre seria um combo... Mais básico aqui. Ah... Por exemplo, meu combo padrão com ela que eu gosto de usar. É esse aqui. Pera aí. Na verdade. Posso fazer. É isso que eu gosto. É isso. Ah... E... Você... Pra ir pra esse combo eu montei esses loops aéreos com ela. Com o assist da INE que me permite estender e correr. E esse combo tem uma coisa legal que ele te leva pro canto, né. Ele tem o que a gente chama de corner carry. Que é levar o oponente pro canto. Tá vendo? Tem uma movimentação horizontal bem legal Cada personagem tem um jeito de seus golpes interagirem É uma hora legal de usar o assist ou não O que você vai poder fazer com o personagem Isso é bem único É meio difícil de falar Você vai fazer fraco med forte, jogar pra cima o fraco med forte no ar e fazer um som É bem diferente do Marvel Do Marvel's Capcom 3, por exemplo Embora você possa fazer isso Esse combo é muito sub-otimizado Então você vai entender, por exemplo, que a filha Quando ela joga o oponente pro ar, o chute forte dela Traz o oponente pra baixo E a filha cai primeiro Então se você fizer essa sequência A filha consegue pegar o OTG Que é tirar o oponente do chão Depois que ele fica no chão E jogar ele mais uma vez pra continuar o combo Então, por exemplo, nos combos dela Ela pode fazer essa rota Essa aqui é uma rota famosa Antigamente Já é um combo meio velho dela, mas... Essa rota tem vantagens e desvantagens Você pode ver que ela troca de lado, né? Então se eu tiver no canto Esse combo é interessante Porque eu vou sair do canto Se eu tiver alguma outra posição É melhor fazer o mostro de outras coisas A filha também pode... Ela consegue fazer facilmente o re-stand Que é trazer o oponente de volta pro chão Re-stand no Skullgirls funciona assim Re-stand que é manter... De recolocar o oponente na posição em pé É... Se o hit-stand que você causa no ar For longo o suficiente Pro o personagem encostar no chão Ele vai ficar no chão Com aquele mesmo hit-stand Então... Se eu lançar aqui com a filha Nessa hora O chute-fort é tão... É tão longo E o suco médio tá trazendo o personagem pra baixo E na hora que eu acertar o suco forte O hit-stand é tão grande Que a outra filha só aterriza no chão em pé Ela não chega a cair Ela só fica em pé mesmo E fala Ah, tô no mesmo combo Então valeu Ah, você pode fazer aqui As extensões Do combo depois O personagem não precisa aprender Esses combos de re-stand Eles não tão ainda Tá nem morrendo É quase nunca Desse tipo Ah, do interessante E essa parada legal Você pode sair inventando combos Cada um tem seu estilo de combo Cada jogador tem a sua preferência O string que gosta de fazer A hora que acha legal Te amar o assist Cada um inventa a sua rota Pra criar o seu tipo de burst bait Então tem muita personalidade É muito fácil você reconhecer o jogador Pelo jeito que ele comba Existe a otimização Existe a melhor maneira De você causar dano Pro seu personagem Com aquele time também Até a otimização Varia muito do time Que você montou Qual assist que você tem Então é tanta liberdade Então é tanta liberdade Que eu acho muito legal Que em vários níveis De experiência Que o jogador tem Em fazer combo Em jogar jogo de luta Ele consegue ser eficiente No schoolgirls Então Por exemplo Pra mim Uma das Quegas básicas Que eu Considero interessante Em schoolgirls É você ter o seguinte Raciocínio Você quer causar No dano 100% Essa é uma coisa Que já vou explicar Pra vocês Pelo menos Se você começar Com um chute fraco Agachado Uma otimização boa Sabe? Eu quero ser competitivo Eu quero ter um combo legal É que você consiga causar 7 mil de dano Mais ou menos Por volta de 7 mil Um pouquinho mais De dano Começando com um chute fraco Agachado Começando com um fraco Agachado Ou um fraco Qualquer Esse é um objetivo Legal Quero um combo Que faça isso O combo que eu gosto De fazer com o Valentine É isso aqui Eu vou gastar uma barra E por uma barra Começando com um golpe fraco Ele dá quase 7 mil e 100 Então tá ok Isso aqui é um bom É um bom cálculo Você tenta achar Se você quiser ser o mais eficiente Se você quiser ficar próximo Desse número Aí é claro que tem uns personagens Que naturalmente Eles dão menos dano Porque eles são muito rápidos Eles tem muito Supper Eles tem muitas soluções Esse combo ainda existe Esse combo existe pra todo mundo Veio que todo mundo consegue fazer Mais ou menos Esse valor de dano Aí só que as rotas São diferentes A minha filha Eu não tô acostumado Com as rotas dela Que aproveitam O dano dessa forma Então minha filha Tá um pouquinho longe Desses 7 mil Será que ela tá Nesses 6 e 700 aqui Você pode ver o damage aqui Na listinha aqui do meio Ela tá em 6 e 600 e 86 Tá longe um pouquinho Mas tudo bem Ela é uma personagem rápida De mix up Ela vai fazer mil resets Então Eu não tô muito preocupado Com isso Com ela E aí por exemplo Você tem personagens Que são o combo da ignorância Que é a Anne E a Anne não é Não tenho os combos Mais otimizados A Anne também Mas a Anne Antigamente Ela facilmente conseguia 8 mil Com esse Com esse mesmo Chute braço Mas aí nerfaram ela um pouquinho Mas mesmo ela Sem Sem nenhuma otimização Com os nerfs Minha Anne Com o básico É da 7500 Então 7.521 Então tá aqui Essa é uma estrutura legal Que eu amei pra ela Mas antigamente A Anne conseguia fazer 8.500 sozinha Sem Sem precisar de muito esforço Ela tem muito loop Que envolve usar Muito golpe forte Então você tem mais ou menos Você quer ir por esse caminho Você pode entrar no training mode Se divertir E ir descobrindo o que Combo no que Quais são as propriedades Do seu personagem E é sempre interessante É um jogo Que é muito divertido Você entrar no app E ir pro laboratório De combo E inventar coisa As coisas É muito legal pra isso Pode inventar A hora de chamar Assist Eu nunca tinha Pensado Vamos tentar Deixar um assist Aqui nesse segundo grupo Então tá pronto Isso aqui é uma coisa nova Acabei de ver Vamos espalhar a pena Pra alguma coisa 7.222 Tá valendo Ou seja Esse aqui seria um combo legal Pra usar Colocando o assist Na última hora possível Se eu quiser Colocar o assist No começo também Tem combo Eu poderia jogar Buscar A filha Ah Deveu um skin Um skin Deixando Eu faria de forma diferente 7.655 Então tá ok Aqui tá São todas as rotas válidas São todas as coisas Que você pode fazer Você pode criar Com o seu personagem E usar Numa partida E ser competitivo Como é que você calcula o dano Porque tem muita gente Que entra assim Nossa eu consegui um combo Eu consegui causar 10.000 de dano Com um chute fraco Eu sou o melhor combista Do mundo Em School Girls Você pode jogar Com 3 personagens 2 personagens Ou 1 personagem só Então aqui eu tô com o exemplo De um trio Contra um duo Quanto menos personagens Você tem Mais vida você tem Aumenta a vida Do personagem E aumenta o multiplicador De dano Em School Girls Você pode dar 100% de dano 130% de dano Ou 150% de dano Então por exemplo Se eu fizer esse combo Se eu pegar a filha Do player 2 E fazer o mesmo combo Aqui dela Como essa aqui é um duo E ela tem 30% a mais de dano Esse combo aqui dela Já vai dar 8.000 e tanto de dano 8.697 Esse aqui é o mesmo combo Que eu tava fazendo Antes de 6.600 Mas como ela tem o bônus De 30% de dano Porque isso aqui é uma dupla Então você tá chegando No dano Bom De combo Só que porque o jogo Tá te dando um bônus De ataque Ou seja Por exemplo Se o jogador Não tem muita prática No School Girls Uma forma dele conseguir O dano Dele Por exemplo Seria jogar de duo Se eu jogo de duo Falar Agora eu posso fazer Combos mais simples Combos menos Otimizados Combos mais fáceis Talvez o combo Otimizado Do seu personagem Envolva Um time muito preciso Um link to frame O famoso link to frame Que aterroriza pessoas Ou a precisão De você apertar Um botão pro próximo Tá muito difícil A janela de tempo Tá muito curta Tá muito complicado Você pode fazer um combo Mais simples E por exemplo Num duo Você daria um dano Muito eficiente E o solo Ele tem 150% De dano Então alguns combos Que naturalmente Já dariam 8 mil E tanto No 100% Esses combos Vão praticamente Matar um personagem Se você tiver Com um trio Essa é a força Do solo De jogar solo Só que o solo Não tem assist O solo Não tem como Se salvar De um monte de coisa E o solo Só tem a vida Em excesso Que ele tem No School Girls Você pode ter A vida básica Do School Girls É 14.300 O número mágico Do Marvel's Capcom 2 Mas dependendo Das combinações De times Aí você tem Multiplicadores de vida Então Um trio Contra um duo O trio tem um pouquinho Mais de vida Fica aqui com 15.500 E o duo Fica com 17.825 Então Uma vida muito maior A vida máxima É 205% Que é um solo O solo Então O solo tem mais Que o dobro De vida Pra poder Aguentar Uma batalha inteira Com um time De três Personais E etc E o School Girls É tudo equilibrado Pra fazer a partida O dano Ser justo E a quantidade De você acertar O oponente Ser mais ou menos Proporcional Então Essa é a ideia Como você vai ter um personagem Sozinho Ele vai aguentar Porrada Como se fossem Três personagens Morrendo ao mesmo tempo Certo E aí A estrutura de compra Varia muito Por personagem Então Vou falar um pouquinho Aqui dos personagens Vamos começar Com os meus O School Girls É muito parecido Com o Guilty Gear No sentido Que você se especializa Com o personagem Cada um é tão único Que é meio difícil Aprender E jogar com todo mundo Muito bem Mas a gente tem Gênios aí Do jogo Como o nosso querido Lugon O pessoal que gosta Muito de treinar Com vários personagens Então o pessoal tem realmente Uma boa prática Com todo mundo Mas vou tentar mostrar Um pouquinho do básico E do que cada personagem Quer fazer No seu school Então A Valentine tem essa característica Que ela Tem muita extensão aérea A Valentine consegue Fazer re-stand Consegue trazer o personagem Pro chão Ah Ah E ela é famosa Pra ser vesga A gente A gente brinca Com a Valentine vesga Se você tá fazendo o combo O personagem fica em cima dela E ela sempre ataca Pro lado errado Isso é uma coisa Que você tem que regular Pra caramba A Valentine na verdade É um dos personagens Mais complicados De fazer combo Porque toda hora Você tem que ajustar O timing das coisas Dependendo do personagem Que você tá enfrentando Então com a filha ali Eu tive que Eu tive que atrasar O meu botão Pra poder Ela cair na minha frente Direitinho E o combo continuar normal A Valentine tem vários Micro ajustes Que ela tem que fazer Dependendo de cada personagem Que você tá fazendo o combo No geral No schoolgirls Eu acho um dos personagens Mais gostosos De treinar combo É a Parasou A Parasou costuma Não atrapalhar Os seus combos Muito Isso é aquela questão Mas é um personagem Que eu acho legal De treinar Com a Parasou Eu não preciso ajustar nada Timing nenhum Tá ok Agora se eu tô enfrentando Um personagem mais leve Tipo a filha Tipo a squiggly Você tem que ajustar Algumas coisas Se eu tô enfrentando Um personagem mais pesado Tipo o Big Band A Double Tem que ajustar alguma coisa E sim E sim Skullgirls tem peso Nos personagens Porque o Logite E aí também Conhece isso Tá familiarizado Você tem mais ou menos Três estruturas De combo Por aí Um combo Para personagens leves Filha O que funciona Funciona na Pico Na Cerebella Nos personagens Mais medianos Ali Na Eliza Por exemplo O que funciona Na filha No geral Funciona na Fuka Funciona na Squiggly Funciona Nos personagens mais leves Mas tem sempre Problemas Tem sempre Problemas E cada personagem Tem algum detalhe Alguma Heartbox Em particular Que atrapalha Alguma coisa Do seu combo Você vai descobrir Você vai aprender Isso Vai ter que Fazer esses micro ajustes Mas tem coisa Que dá pra fazer Até na hora No momento Você reconhece Eita O combo Tá dando errado Aí você troca E faz outra coisa E essa é a parada Legal do sistema Ser super flexível Qualquer coisa Que acertar Tá valendo É combo Então tem como Você reconhecer Que você vai perder O seu combo Padrão Que você tá fazendo Você pode ajustar Na hora E fazer um combo Novo E não perder O hit ali Porque você pegou Num ângulo esquisito Ou você tá enfrentando A Squiggly A Squiggly Carga seus combos Toda hora Que esse é um Dos infernos De enfrentar A Squiggly Ela é muito fininha E muito Ela é leve E muito magrinha Então ela sai De um monte de combo Muito fácil É Então tipo A Valentine Ela consegue fazer Restand Ela tem vários Loops aéreos No chão Ela precisa de assist Pra estender as coisas No chão Ela sozinha Ela não consegue Fazer muita coisa Se eu fizer qualquer Qualquer golpe O string em pé Mesmo dela Ela sempre vai jogar O oponente pra longe Ou ela não vai conseguir Combinar nada Depois Nenhum super dela Serve pra estender combo No geral Perdão O único super dela Que serve pra estender combo É o É o As facas no ar Esse é o Se eu fizer o O AKG Ela joga o oponente Pro outro lado Da tela Acabou o combo Não interessa Se é no chão Ou se é no ar Esse aqui Encerra o combo O level 3 Ela encerra o combo Os únicos Supers que ela tem Que podem estender São as faquinhas No canto E somente no canto Se ela tiver em pé Aqui Você pode Fazer uma TG Mas não vale a pena Porque é difícil De combar E ela perde Um monte de faca Que não acerta O mais comum Dela É no ar Se você Por exemplo Se eu fizer um Air Grab com ela Esse é um dos poucos Maneiras que ela tem De fazer combo Aéreo Ela tem que usar um super E depois O bypass E aí ela vai poder pegar o OTG E continua A School Girls Todo personagem Tem um super Que pode ser usado Para estender bomba Começar a combo Com o super Normalmente escala Bastante o dano E Essa é outra coisa Para a gente falar Também Como é que você monta O combo Da maneira mais otimizada Para o dano O scaling do School Girls Acontece por hit Então vai do 1, 2, 3, 6, 10 Até o 14 Esse aqui é o Último hit Do escalamento Do full combo Então o combo Vai causando menos dano Conforme a quantidade Numérica de hits Até chegar no 14 Quando chegar no 14 Você está no scaling Máximo do jogo Então você está sempre Dando o dano mínimo De cada botão De cada super Então no School Girls Você quer o seguinte Você quer evitar Começar o combo Com botões Que tenham muitos hits Então uma das piores maneiras De começar um combo Com a Valentine É com o soco médio dela Se você usar só o soco médio Você já No mínimo Você deu 4 hits Já Se você usar a segunda parte Do soco médio Você já deu 9 Aí você vai para o shoot médio Você já deu 11 Esse combo não dá nada De dano E a gente pode ver Aqui Vamos fazer o combo Do canto Começando pela De novo Baixo o orçamento Eu não vou editar Esse negócio não Então vocês vão sofrer aí Beleza? Mas bora lá Acho que não É só porque o starter é diferente Eu já não estou nem acostumado A ver esse botão E fazer gente De quando eu compro Mas bora lá Esse aqui é um combo de canto Com a Valentine que eu tenho Que pode usar uma das técnicas Da personagem Até o veneno 7.099 Agora vamos ver o combo normal Começando com o shoot fraco Que é só um hit O shoot médio Que vai ser só um hit também Que eu vou cancelar ali antes E já lançar direto No terceiro hit Então é a mesma sequência Vamos mudar o começo Só vamos mudar esse começo aqui 1, 2, 3 E agora a gente vê qual o dano Disse aqui Nada assim Aí Como a gente aproveitou o máximo Do scale no começo do combo Agora o combo deu 8.414 Então Outro detalhe também No canto da tela Você consegue dar mais dano Tá no geral Então seu combo de canto Tem que ser um pouquinho maior Do que aquele 7.000 Que eu falei No geral Com o combo de canto Você consegue tirar uns 8.000 Quase todos os personagens Mas então Com o combo de canto Seria assim Saca Tenta o mais próximo de 8 Que você conseguir Ou 8 Ou um pouquinho mais de 8 Então esse aqui É o meu combo da valentine No canto Que dá 8.414 de dano E eu tenho que Dar menos golpes No começo Pra aproveitar o máximo De dano Desses dois subs fortes Que eu vou usar com ela E esse bypass forte São golpes que dão muito dano O subs fortes dela Dá um dano legal E o bypass forte dela Que é o alpha blade Que ela tem Pra quem joga de gear É um dos especiais Que mais dá dano Que ela tem E eu quero aproveitar Esse dano Não quero perder Esse dano No começo do meu combo Eu quero que Que ele tenha O mínimo de scaling possível Então por exemplo O outro hit Que eu pego muito Na partida É esse aqui Com assist No neutro Esse é um combo Que ele começa escalado Eu não tenho o que fazer Se ele vai começar a escalar Então essa hora Que a gente faz reset Nesse começo Você intencionalmente Tenta Interromper o combo Pra começar um outro melhor Os combos tem muito reset A gente consegue Fazer muito mix up Esquerda e direita As cima e baixo Agarra um ou não Você confunde o oponente Começa outro hit Consegue um combo melhor E aí você aproveita Um combo que dá mais dano Depois Então esse é um combo que dá mais dano Então por exemplo Se eu fizer Se eu começar um combo assim Você vai ter bastante dano Você vai ter bastante dano Mas eu vou ter que ajustar ele Porque é uma starter Totalmente não convencional Que você consegue fazer alguma coisa Bom não vou tentar inventar a combo Aqui agora não Porque senão eu sei que vai me empolgar Mas essa é uma parada legal Você pode se empolgar inventando combo Que é muito duro Jeitos diferentes de começar o combo Se vale mais a pena começar De jeito X De jeito Y O que vai dar mais ou menos dano Então Você quer Poucos hits no começo De golpe forte Você quer o máximo De botão forte Que você conseguir Então no canto Uma filha aqui Soco forte Soco forte Soco forte Eu faço ele Quatro vezes aqui Que é uma Das formas de eu Aproveitar o máximo De dano forte No começo Do combo dele E você quer botar Os multi hits No final No final Depois que tá no scaling máximo Esses botões são fortes Os botões que Acertam várias vezes Porque se eu fizer Um soco forte No final ali Da valentária Ele vai dar isso aqui Com um scaling máximo Ele vai dar sei lá 20% de dano Num hit só O botão Que tem vários hits Ele vai dar várias vezes O dano fixo Com 20% Então vai somando Então eu vou ter Nove vezes aqui Um dano Versus Uma vez só O dano reduzido Do soco forte dela O mais soco forte dela Cause mais dano A quantidade numérica Que é tão grande Que faz o soco médio No final do combo Da valentine Dar mais dano Do que se você colocar ele No começo No começo ele te atrapalha No final do combo Ele te ajuda Então no final do combo Você pode Se girocar aí Fazer um monte de hit Se quiser Não tem problema Mas valeu E aí você monta a estrutura básica A filha também A filha também é outro personagem Que tem muito re-stand Consegue facilmente trazer o manhã No chão Ela tem um super Que serve pra combo Que é o Gregor Você pode fazer ele cinco vezes O mesmo combo Se você quiser Faz anos que eu não faço isso Mas vamos ver se consigo Você pode fazer isso Quando você quiser Gastar cinco bar sozinha Com ela Você pode O Gregor Que é o super dela Que é o super de Tatsumaki Dela Ele é feito Pra você fazer combo Dar um on bounce Você pode Estender o combo Começar um combo Com o super Não é muito bom A não ser que seu super Seja um hit só Então o da filha Se eu começar o combo Aqui Beleza Ele não deu legal Mas já tá no cinco Já escalam bastante O combo Aqui no final Então os delas É interessante fazer No final do combo Agora tem uns personagens Que o super O super Causa Um hit só E aí Se é um hit só Com muito dano Isso é um jeito Interessante De você começar Com o combo Com a Com a Anne Se você tá nessa posição Aqui Esse super dela Permite ela recuperar A ponto dela Continuar o combo Mas isso aqui Já é Outras Outras especificações Você alterar o seu combo Dependendo da sua posição Na tela De novo O Supergirls te oferece Muita liberdade Tem muitas formas De você criar o seu combo Aí você inventa A maneira que você Achar mais interessante Mas no geral O combo de Supergirls Envolve Você jogar o oponente no ar Trazer ele de volta pro chão E usar o assist Pra estender algum Algum string Do seu personagem No geral Você sempre tenta aproveitar Sempre use o seu assist No combo É dano de graça Você tem É sempre dano Interessante Que você usar Por exemplo Na Aene Eu gosto de usar esse combo Que eu uso no meu assist Cedo O meu assist Da Valentine É o Bypass Que dá muito dano Então essa ajuda Que ela conseguiu o dano Que eu quero Tem assist Que você vai usar No final De um combo Se for o assist Da filha Se eu quiser chamar Isso aqui Não vale a pena No começo Porque a filha Vai dar 7 hits Vai dar 6 hits Então vai escalar Demais o combo Então se eu Só tiver a filha Eu quero chamar Ela no final Aí seria mais interessante Para mim Chamar ela No final Do combo Do que No começo Para chamar a filha Para mim É mais legal Ela aparecer no final Do combo Do que aparecer no começo Agora a Valentine Como é um hit só Ela é interessante Chamar no começo Menor quantidade De botão Que eu consegui Colocar com ela Esse aqui Aí eu aproveitei O máximo Do dano Que a Valentine Pode me ajudar Para oferecer E Assim E otimizar melhor O dano Do meu combo No final Certo Anne também tem Muita liberdade De fazer a stand É fácil Para ela Colocar a cara Para cima Descer E continuar Com o combo baixo Ela consegue fazer uns loops Sozinha Tá em back A magia média Dela linka Com os fracos dela Ela consegue fazer Loops sozinha Usando a Pressing Cure de médio E Vamos ver aqui Por exemplo No outro lado A Parasoul Por exemplo A Parasoul também consegue Fazer uns loops sozinha Ela é um personagem De charge Então ela é um personagem De sonic bull Essa aqui A magia dela Ela é um charge Tem que esperar para trás E soco É um sonic bull Mesmo Tá É uma magia super rápida Que recupera bem rápido Aí recupera tão rápido Que a Parasoul consegue fazer loop E se eu não me engano Ela faz loop até com os médicos Mas eu posso estar errado Aí pode ser coisa Não sou especialista É Ela faz loop com os médicos Tentar aqui fazer Uma repetição Talvez aqui Porque eu não jogo De Parasoul Como é que fazia Os combos são muito Dependentes de Eles são Muito específicos Para cada personagem Então O timing do combo Com a Parasoul É totalmente diferente De um timing Com o combo Da filha Se eu não treinar Com o personagem Ae Pronto Uma besteirinha Então Por exemplo A Parasoul Tem muito loop No chão Ela faz muito loop Sozinha Chegando na magia dela Tem casos Que ela pode até Dar um dash Continuar o combo Ela também pode Estender Os combos Trazendo Os combos No chão Ela tem os botões Com isso Só não vai lembrar Agora em qualquer hora Os botões Eu acho que é isso Só esses aqui De combo Super para combo O level 1 dela É esse aqui Ela consegue combar E o level 3 dela É feito para Para combar também Ela consegue cancelar O level 3 No meio do caminho E conseguir Chegar no oponente Fazer bom E é isso Basicamente Você vai Pega esses Ensinamentos E vai tentando Montar o seu próprio Combo no Skrulls E vê se você chega Na versão otimizada Algumas regras Básicas E finais Skrulls tem o OTG Você pode Continuar o combo Depois de Acertar o oponente Ele cair no chão Por exemplo Se eu jogar Aqui com a Valentine Pronto Esse especial Vai trazer a fria no chão Ela vai quicar E se eu conseguir Acertar ela Antes dela Terminar o primeiro bounce O primeiro kick No chão ali Que é o rosa Você vai ver que tem um efeito Rosa embaixo Quando ela cair Presta atenção E depois aparece um azul O kick rosa É o tempo do OTG Que é o off the ground Que é quando você Pega um hit Depois que o oponente Já tá caído No chão Então se eu conseguir Acertar ela Antes do kick azul É combo Tá valendo Você pode Combar Facilmente Dá pra fazer no meio da tela Eu tenho que dar um dash Com o rei imediatamente Pra tentar pegar a filha Antes dela Terminar de De kickar pela primeira vez E Você só pode usar Um OTG por combo Então isso aqui Com a Valentine Eu só posso fazer uma vez Mesmo Que eu não Que eu não ative o infinito Então vamos tentar Chegar aqui no mesmo Bypass forte Que vai ter o mesmo Mesma situação De outra maneira Pronto Eu não consigo mais combar Porque agora Não teve o O bounce rosa Não teve o kick rosa No chão Teve o azul No azul O pessoal está 100% invencível Então Eu só posso usar o OTG Uma vez no combo Eu só posso tirar ela do chão Uma vez Com a resposta dessa aqui Agora Se eu tentar pela segunda vez Ela está 100% invencível Golpe nenhum Pegada E aí O pãoente pode sair Ah E assiste também Causa O bounce Então A N Tem um bounce gigantesco Aqui Do Chujukendam Ficou ali Olha Ainda conseguiu bombar Chegou Agora se eu atrasar Esse super Se eu esperar Agora não dá mais Agora ela está invencível Chegou no bounce azul Então eu não consigo mais Bombar no super Demorei demais Posso bater Só que se a N For o assist Aí você vai ter o bounce verde Viu? Olha ali no chão Vai ver o kick Apareceu um círculo verde Embaixo O que é o bounce verde? É o mesmo do rosa Só que um pouquinho menor Ele tem menos frames Eu não sei exatamente A quantidade de frames É tipo uns 30 frames a menos Coisa do tipo Então você tem menos tempo Para combar Porque é um assist Então Né Ou um assist lá atrás Você vê que eu estou tentando chegar E não estou Pegando A minha janela é um pouquinho menor É só isso É só para o assist Não ficar muito forte E ser sempre um combo garantido Se eu não estiver prestando atenção Se eu estiver muito longe Eu não vou ter tempo de chegar E continuar o combo Eu tenho aqui Ou já acompanhado no assist Que você vai acertar Você tem que ficar de olho No Se você já usou O bounce ou não Isso acontece muito também No meio da partida Você tem como reconhecer Se o seu oponente é Hokum Às vezes eu vejo assim Eita ele já usou o bounce Então ele não tem mais Então se eu ver uma valentine Ela já usou isso aqui Aí eu vejo que ele quer fazer O mesmo golpe Ou ele fez o mesmo golpe Eu sei que eu posso sair rápido E que ele não vai poder mais continuar o combo Então tem como Ah eu já vou sair E tentar punir Se a pessoa quiser continuar o combo Ou Ou a pessoa não está esperando Que você vai sair rápido Que ela se perdeu no combo lá Você tem como reconhecer A hora que você vai poder voltar Como vê isso Ah você conta se ele já usou o proteger O combo dele ou não Então É isso Aqui de besteirinha final Só alguns personagens diferentes aqui Porque eu realmente Eu não Eu tenho zero prática Atualmente Com os outros personagens Mas Só pra vocês verem aqui No geral Eu sempre treino o combo também 3 vs 2 Porque aí você tem o 100% de dano Super fácil Então você vai treinar combo Lembra de treinar um trio Com a dupla Que aí você sempre faz O 100% do dano Você não vai Ter os multiplicadores Sem querer Vou botar uma Spigly aqui Big Bang O que mais? Eu ouro que ele tem um stun legal Zero Bella E tem meu Eu acho que eu não vou passar Não é ideia de uma coisa Nenhuma Mas Pronto A Spigly tem uma mecânica de stun Ela pode cancelar o Stance dela Se você cancelar rápido demais Você pode fazer Link Soco médio Linkar no soco fraco Faço o Stance Cancelo o Stance E aperto o botão Então Soco médio Entra no Stance E cancelo o Stance Aí se eu fizer rápido o suficiente Você consegue Fazer Links com ela Isso é algo bem comum Nos combos da Spigly De novo Tenho Zero prático De personagem É mais fácil fazer com o soco forte Porque aí o hit está é maior Mas o soco forte dá Isso pra mim Porque eu não tenho Esquerdo rápido Ah! Consegui me comer Pronto Aí você faz Alguma das coisas que ela pode fazer Ela também tem um Restand bem legal É bem fácil trazer o oponente Para o Stance O Big Band Pessoal de pesadão Ele tem uns botões Muito interessantes Ele tem um Um All Bounce Com o Shoot Forte dele Bah! Você pode cair E dependendo da posição Que você está na tela Você consegue continuar o combo Então é uma coisa bem específica Ou você pode dar o seu super Aí no caso você tem que esperar o cara Ter o All Bounce completo Faz o super Fica parado Espera ele cair Vai lá e busca Ele Tem várias Várias maneiras de combar com os personagens Deixa eu ver se eu acho Acho que um combo do Big Band Que eu costumava usar Talvez eu lembre E aí você usa o TG E depois você continua o combo Então O Big Band dá muito dano Muitos personagens tem vários especiais Que servem para começar a combo O Giant Step O Big Band joga o personagem Para perto dele Então você tem várias estruturas e rotas Dos golpes especiais Dos normais Dos supers Dos personagens Que são feitos para Para serem ferramentas Para você construir o seu combo Beowulf é um dos personagens Que gosta de começar a combo Com o super Porque o super dele Primeiro te joga Para o outro lado da parede Já te põe no canto É um hit só Com muito dano E aí depois Você pode pegar o oponente No OTG Usar uma das mecânicas legais Do Big Band Que ele Ele Comba nos seus próprios Nos seus próprios agarrões Comba no jogo do Big Band Eu não vou lembrar A melhor maneira de fazer isso Mas deixa eu ver aqui Como é que Jogar a cadeira Com o super Aí É muito comum Que os supers Que os combos do Big Band Do Big Band Do Big Band Comecem com o super dele Porque você tem muito dano No começo E você pode Fazer uma parada legal Com ele Que é combar nos grab E aí O God of Tem um modo Com a cadeira Sem a cadeira Quando ele tá sem cadeira O super forte dele Coloca ele no grab dele Então você vai pro agarrão E você pode fazer todas as suas continuações Do agarrão dele E você pode também Estender com o Você pode fazer combos que tem Loops de agarrão Com o Demolfe Que é uma característica dele Cada personagem Que tem a sua Nos combos É super interessante A Ben Mild voa Ela tem flight cancel Ela pode Bater Com o Então Cancelar Voo E continuar as coisas Então é outro personagem Muito interessante Que eu não passo a menor ideia De como é que faz Com o Bando Que já é demais pra mim Por exemplo Então é a mesma coisa que eu vou mostrar Eu posso bater Voar E Continuar Então eu posso fazer aqui Cancelar Se eu vou Continuar Tá aí Descubra o seu personagem Vê quem você gosta Dá uma olhada A gente tem Muitos combos Muito Material Pro pessoal Que quer aprender School Girls No nosso squad O squad Que é o School Girls BR A comunidade super É super prestativa O pessoal É super amigável Vai te ensinar Os seus combos Vai te ensinar O otimizado É só procurar O Iksod O Gon Você vai descobrir Qual é a melhor maneira De dar dano Com esses personagens Aqui É Só chegar lá E tirar sua dúvida O pessoal É super tranquilo E aprender o jogo Cara Combinar nos clubes É super divertido Recomendo E é isso meu povo Ficar por aqui Se não ficar Dropando coisa aqui Tentar mostrar pra vocês Esse é o sistema De combo School Girls Então você quer Poucos hits No começo Com muito dano Você quer usar Os seus multi-hits No final do seu combo Um jeito legal É de você achar Se o seu combo Tá bom Tá válido Tá competitivo Vai chegar aí Sete mil Começando com um botão fraco E usando uma barra de especial Só Aí depois você pode Fazer os OTGs Estender o super De um pro outro Usar um mais pro outro Aumentar o dano Beleza Se gastar uma barra mais Então ótimo Se você pode chegar Nos dois maiores E lembrar que é bem Particular por cada personagem E lembrar que você tem Um sistema de prevenção De infinito Você não pode Se atrapalhar No seu combo Você não pode repetir A forma que você Começa os strings E você não pode Estender o seu combo Demais Pra além da barrinha verde Aqui embaixo Quando ela fica cheia Você tá no chão O famoso Max Undieze Que é o nome De um dos torneios Que a gente tem Aqui na comunidade Aqui acontece Todo sábado Sábado sim Sábado não Na verdade É É Semanal E quando o Undieze Tá no máximo Ah tem um detalhe Quando ele tá no máximo Ele aumenta também O scaling Do final Então se você deixar O Undieze inteiro No final O seu super Dá menos dano Então tem gente Que termina o combo Antes um pouquinho Pra aproveitar o máximo Do dano do super Mas isso aí As outras coisas As outras formas de combar Aí depois a gente fala Sobre elas Mas é isso meu povo Ficar por aqui A gente tá grande Mas é isso Se você aprendeu uma coisa Lembra de curtir o vídeo E se quiser se inscrever no canal E pras coisas aleatórias Que eu tô mostrando aqui É isso Então valeu meu povo Falou Aqui é o MWISC Valeu E até a próxima Fui